Eu queria saber o seguinte, Paulo, diante de todas essas transformações, porque é muito rápido, está acontecendo no mundo hoje, é tudo muito rápido, você vê a situação da Alemanha, essa deterioração aí, esses layoffs da Volkswagen aí, a Boeing vai demitir 10% da força de trabalho dela, uma coisa de louco, a gente não podia imaginar. Mas nesse mundo tão confuso, tão rápido, como é que você veria uma agenda ideal para o Brasil, o que a gente deveria focar, o que a gente deveria priorizar nessa história toda? Eu acho que a China é um bom exemplo para o Brasil no sentido industrial tecnológico, eu acho que uma das coisas que a China conseguiu fazer nesses últimos 20, 30 anos, que aliás é a grande explicação do sucesso chinês, é a industrialização chinesa. Mas não é a industrialização qualquer, é a industrialização com avanço tecnológico, com inovações tecnológicas, então hoje a gente conhece empresas chinesas, a BID, a Huawei, a Xiaomi, a JAC, a Great Wall Motors, até o consumidor brasileiro, inclusive, já consome esses produtos industriais chineses de ponta, e o que você falou não é coincidência, a Boeing está com dificuldades, ela tem problemas lá de engenharia, problemas técnicos, mas também sofre concorrência de Embraer, vai sofrer concorrência da Comac, que a Comac é a Boeing chinesa, que é uma estatal que consolidou todas as companhias aéreas que tinham lá na China. A Volkswagen sofre tremendamente com os carros elétricos chineses, os alemães não estão conseguindo virar a página do carro a combustão para o carro elétrico, é um golpe duríssimo na indústria automotiva alemã, a ascensão dos carros chineses, a China já está vendendo mais de um milhão e meio de veículos por ano elétricos, o que os chineses não conseguiram fazer em termos de carros a combustão, porque a verdade é que foi um fiasco, os carros a combustão chineses não decolaram, eles estão conseguindo fazer com os elétricos, então foi um salto tecnológico incrível. Eu acho que tudo isso inspira lições para o Brasil, porque se o Brasil não conseguir retomar o desenvolvimento industrial e tecnológico, a gente não vai para lugar nenhum. Não tem um país com 200 milhões de habitantes que não tem uma industrialização, um avanço tecnológico, inovação, não vai conseguir aumentar salários. Inclusive o Brasil está numa situação boa em termos de mercado de trabalho, a gente está com desemprego de 6%, perto de 6%, mínima de desemprego em 10 anos, a economia está crescendo, está aquecida, a gente vai crescer mais de 3%, não há um problema de falta de emprego no Brasil, o que há é um problema de emprego de qualidade, de emprego que paga um salário de 10, 15, 20 mil reais por mês. O desafio do Brasil hoje, eu diria que é mais até gerar empregos de qualidade do que só gerar empregos. O Brasil conseguiu gerar, no pico da pandemia, o desemprego era 15%, a gente está com 15 milhões de pessoas desempregadas, hoje são 7 milhões. O Brasil criou, desde a pandemia, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula, 8 milhões de empregos. Agora, são empregos infelizmente de baixa qualidade, porque o cara que é motorista de Uber, é entregador de aplicativo, é atendente de loja, nada contra essas profissões, mas são profissões que pagam um salário de 2 mil, 3 mil, o ganho médio do salarial hoje do Brasil, para vocês terem ideia, é de 3.200 reais por mês. Esse é o salário médio dos 100 milhões de brasileiros que trabalham. A gente precisaria ganhar 15 mil, 20 mil na média, por exemplo, nos Estados Unidos o ganho médio é de 5 mil dólares. Então a pessoa ganha 25 mil reais na média por mês nos Estados Unidos. Como é que você chega lá? Na China, o salário médio chinês já está chegando perto de 2, 3 mil dólares. Um chinês médio já ganha 15 mil reais por mês. Já ganha 3 vezes, ou 4, 5 vezes mais. E o pessoal ainda tem coragem de dizer que o chinês faz trabalho escravo. Não, longe disso. A classe média chinesa, hoje tem uns, sei lá, 300 milhões de habitantes, é quase o dobro da população brasileira. A China já avançou muito. E como é que ela avançou? Com o desenvolvimento industrial e tecnológico. Hoje eles têm quase 4 trilhões e meio de dólares de produção industrial, que é mais do que o dobro da produção industrial americana, e uma produção industrial de excelência, voltada para o mundo. Não adianta você botar uma tarifa de 70% e produzir um monte de quinquilharia e bugiganga para o mercado interno. Não é isso. É produção industrial tecnológica de excelência, que o planeta inteiro compra. Tanto é que eles estão batendo os alemães. Uma prova da eficiência da indústria chinesa é o quê? É bater a indústria alemã. Os alemães são tidos como o supra-sumo do domínio tecnológico. Então acho que era nisso que o Brasil tinha que mirar. Agora, o Brasil ficou muito atrasado nessa corrida, porque hoje a produção industrial brasileira é de 300 bilhões de dólares por ano, se muita. Dez vezes menor do que a produção industrial chinesa. O Brasil que já teve a produção industrial maior do que da China e da Coreia, somado no início dos anos 80. O Brasil era a China. No início dos 80, o Brasil era a China do mundo emergente. Mas isso passou, enfim. Poderíamos ficar discutindo horas e horas e horas por que isso aconteceu, mas o fato é que hoje a gente está bem retardatário. Hoje a produção industrial brasileira é um décimo da chinesa. Isso significa dizer que o custo unitário de produção na China é infinitamente menor do que no Brasil. Eles têm o que os economistas chamam de economia de escala, que tornam a produção na China absurdamente competitiva. Então imagina que a gente produz, sei lá, a indústria brasileira produz 100 mil botões por mês. A indústria chinesa produz um milhão de botões por mês. Então o custo unitário de você produzir um milhão é muito menor do que você produz 100 mil. E aí a indústria brasileira foi sendo deslocada e quase, entre aspas, morta pela indústria chinesa. Então o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria buscar nichos de excelência. O Brasil tem vários nichos de excelência. Um deles é Embraer. Embraer hoje é uma das empresas mais impressionantes de engenharia aeronáutica do planeta. Sim, a gente está vendendo esse KC390 igual a água. Impressionante. Todas as forças aéreas compram o KC390. Agora o Gripen também parece que está engrenando lá com os suecos. Então tem fronteiras de excelência tecnológica do Brasil. A WEG é um baita caso também de baterias elétricas, de motores elétricos. Marco Polo, IOSP. A gente tem coisas interessantes, mas precisaria de muito mais escala. A gente precisaria duplicar, triplicar a nossa produção industrial. Esse é o desafio brasileiro e a China conseguiu fazer isso. Aliás, a Índia, que o Cabral estava falando, é um outro baita exemplo também. Hoje a Índia tem uma produção industrial de 400 bilhões de dólares. Já supera a produção industrial brasileira. Vai quase 500 bilhões de dólares por ano. Tudo bem que a Índia tem uma população de 1.3 bi de pessoas, mas é um dos países que se industrializa de maneira muito veloz hoje no planeta. A Índia cresce 6, 7% ao ano e a produção industrial da Índia é explosiva. Eles estão avançando na parte de fármacos, medicamentos. É um baita exemplo. Então o Brasil precisa retomar esse caminho da industrialização e da inovação tecnológica nos nichos que a gente tem competência. Eu acho que a agroindústria é um baita nicho. A indústria de alimentos, a indústria da defesa, eu acho que é um super nicho do Brasil. A indústria verde, a indústria da química sustentável. O Brasil tem um parque químico, petroquímico respeitável. Então eu acho que caberia a gente procurar esses nichos de avanço industrial. Não vejo muito... E de serviços também. Com isso eu não quero eliminar o setor de serviços. O avanço industrial tecnológico, ele traz junto o setor de serviços complexo. Que é serviço de engenharia, de TI, de design. Tudo ligado a tecnologias da informação. Tudo ligado à parte de marketing. Que não é o serviço pessoal. Então o Brasil precisaria buscar esse progresso do setor de serviços e de indústria. Que a gente chama de sofisticação tecnológica. Eu acho que esse é o caminho, o único possível na minha visão. Eu acho que esse é o caminho.